O Ministério do Trabalho estava cheio hoje pela manhã. A maior parte das pessoas estava com atendimento agendado. Mas para fazer denúncias sobre atraso no pagamento do 13º, nem precisa ir até o prédio. Dá para denunciar por telefone e por e-mail. O prazo da primeira parcela terminou dia 30 de novembro e a segunda deve ser paga até essa terça-feira. O que chama a atenção é que já tem denúncia de empresa que avisou para o empregado que não vai fazer o pagamento da segunda parcela no dia certo. Vários casos estão acontecendo do empregador que não pagou a primeira parcela do 13º no prazo legal e já comunicou aos seus funcionários que, infelizmente, não vai ter condição de honrar também a segunda parcela. Então, apesar da data limite ser hoje, já teve denúncia a respeito do não pagamento no prazo legal da segunda parcela do 13º. O auditor do trabalho diz ainda que é importante informar o nome e o endereço da empresa com o CEP. O trabalhador não precisa se identificar. A Superintendência Regional do Trabalho de Pernambuco começou a receber denúncias de falta do pagamento do benefício no começo desse mês. Do dia 1º de dezembro até agora, foram feitas 540 denúncias a 439 empresas que não pagaram o 13º em dia. No ranking das empresas denunciadas, o comércio aparece em primeiro lugar. Em seguida, vem as empresas que fazem a terceirização de serviços. E em terceiro, está o setor da alimentação. A partir da denúncia, o que é feito pelos auditores? Já desde a primeira fase, em relação à primeira parcela, alguns lotes de fiscalização já foram enviados pelos correios, de forma que as cartas já começaram e estão começando a chegar no endereço das empresas, onde fica solicitada a presença dos empregadores em uma determinada data, para que tragam à fiscalização os recibos de pagamento do 13º salário. Após a denúncia, os fiscais verificam as irregularidades. Na falta ou no atraso no pagamento, o empregador paga a multa de R$ 170,26 por trabalhador. Em caso de reincidência, o valor dobra.